Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Acabei engatando aqui o lançamento do nosso parceiro Wellington Mods, né? Que é um rodotran equilibrilato em 2022. Cuida só, pra quem perdeu o último videozinho que eu fiz lançando ele aí, né? Aqui no canal. Deixei pra vocês aí na aba sobre, ou então na descrição mesmo, né? Ou então só vocês olharem os últimos vídeos. Tinha engatado ele num scaninho, numa G480, só pra trazer ele até aqui, né? Nessa garagem que é uma cidade nova que tem aqui no mapa RBR. Não deve ser do Goiás, mas precisamente em Diara, né? E esse daqui vai sendo o Axel 2644, hein galera? Traçadão, né? Todo traçado, qualificado demais. É do nosso parceiro aí, Quality 3D, né? Fino do fino. E é isso, hein? Espero que vocês gostem da rajada de hoje. Bora caçar aqui um carregamento, né? Espero que vocês curtam, hein? Quem curte não esqueça de deixar aquele joinha pra fortalecer aqui no canal. E lembrando aí também aqui todos os links dos mods. O link aí também dá a compra aí do Rodotrem. Aí do Wellington Mods estão pra vocês na descrição, né? Bora fortalecer lá se vocês curtiram. Pois o modzinho aqui é bem detalhado, hein, moço. Você tá doido? É muita coisa que tem aqui no mod, cara. Bora caçar aqui um carregamento, galera. Subindo aqui, né? Pra Cesarina. Tinha falado de Cesariana no último vídeo, cara. Mas acho que não vai ter nada não, hein? Pô, Zelândia. Aqui já tá faltando algumas partes. Mas bora rodar esse trecho aqui pra ver o que tem lá na frente, né? Com certeza ainda não tá totalmente pronto. Mas bora ver de qual é que é. Estou aqui na versão beta ainda, né? Aqui do mapa RBR. Não tá pra público ainda. Então bora ver o que que vai dar aqui, moço. Só vamos. Primeira pressãozinha aqui no Axel. O que que vocês acharam aí do Conjunto Angrairinha? Como que ficou aí? Deixei aí nos comentários do vídeo, hein? Eu achei bem louco, cara. Apesar que o Axel tá aqui um pouco original, né? Não tem muita coisa nele. Achei bem fino, hein? Essa setinha, cara. Que realista. Tá maluco. Dá uma volta ali na frente. Dependendo do que der ali, eu volto ali. Simbora. Testa esse câmbio aqui também do Axel, mano. Peguei um câmbio de 16 marcha. Eu acho que é o original quando pega aqui o 26, né? 26, 44 já é o traçado. Vou acelerar aqui pra acordar o Iveco, hein? Oitava marcha. Olha só, tem uma empresa aí, mano. Achei que daria pra carregar. Só que o Wagner não tá com ela com a DEF normal, né? Sementes, maná. Seria legal puxar alguma coisa por aqui, né? Só que realmente essa região não tá pronta ainda, né? Só ali pra trás. O povo que não sai da esquerda, por isso que eu faço um dos motocos aqui no RBR. Aqui não tá pronto, hein, galera. Tem uma estradinha ali na frente. Bora tentar entrar ali, hein? Tentar achar uma carga em diário mesmo. Nem sei se tem carga em diário ainda, né? Eita, maluco. Ó, o mapa é construção, ó. Quem nunca viu ainda. Virar aqui mesmo. Esse daqui é um mapa em construção, galera, ó. Olha aí que loucura. Se liga aí que loucura, mano. Por isso quando não tem que parar de invisível, né? Olha aí que louco conjunto. Conjuntão de responsa, né, cara? Tá aí, é doido. A pressão desse caminhão, cara. Se bem que tá vazio, né? Não conta muito. Vazio qualquer caminhão vai. Essa empresa aqui ficou absurdamente grande, né? Se liga. Top. Bora ver aqui se eu acho alguma coisa pra carregar aqui. Parar no postinho ali, hein? Não vou parar aqui, é melhor. Qualquer coisa, eu entro antes do postinho ali, né? Procurar aqui um fretezinho. Indiara não tem. Indiara não tem. Acreuno não tem. E aqui pra cima não tem carga, hein? Só lá pra baixo, hein, galera? Mato Grosso do Sul também não tem carga não, hein? Só carguei o original, né? Do jogo. Tom lascou, hein, galera? Mais um videozinho sem carga. Próximo aí eu faço com o Axe carregado, hein? Vai ser um pequeno rolezinho aqui no Axe. Só pra gente ver como fica, né? Espera sair uma atualização aí que tem carga aqui pra cima, galera. Pra gente rodar aqui no Robô Trainer. O cara me bateu ali, mano. Esse postinho aqui eu não tinha parado não, hein? O freio tá bom, hein? O freio aqui tá em dia. Esse daqui é uma garagem, mano, será? Chegaram a empresa, hein? Parar aqui em cima, hein, galera? Faço uma carrada aí eu faço com ele carregado, hein? Sem falta. Ó a Aurora aqui do lado. Caldo de cana aí, ó. Que top. E aí é bacana, hein? Aí ficou top, mano. Então é isso, né, galera? Finalizar por aqui. Espero aí que vocês tenham curtido. Videozinho bem curtinho aí, né? Espero aí que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários o que vocês acharam também, né? De como ficou aqui o conjunto. Ó o do Axo 2644 aqui no Rodotrem. Rodotrem que tá vindo aí pelo nosso parceiro Welton Mods, né? Link aí na descrição. E é isso, hein? Até a próxima viajada, galera. Falou, abraço. Tudo de bom. E aí E aí E aí